Reverendo Fernando Kamalandua, líder da igreja Mensagem do Último Tempo em Angola, está a ser acusado de tentativa de assassinato de um ancião fundador da igreja Imut em Angola. É isso aí, minha família. É difícil de entender, mas o pastor reverendo da igreja Imut em Angola está a ser acusado de orquestrar uma tentativa de assassinato de um ancião da igreja Imut, minha família. Cada dia que passa, nós estamos a receber notícias e relatos de comportamentos anormais dos líderes religiosos. Desta vez foi o líder, o pastor da igreja Imut em Angola. Além de ser acusado de tentativa de assassinato, o pastor Kamalwanda também é acusado de condutas imorais. Complicado. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Líder da igreja Mensagem do Último Tempo em Angola está a ser acusado de tentativa de assassinato de um ancião da igreja Imut e também de namorar com as irmãs da igreja e burla e tudo e alguma coisa a mais. Mas quando recebe o Espírito Santo? Mas é só que eu sou o meu irmão, meu sangue. A contradição chega. A contradição com a igreja. Você vence. O colônia. O fê. O fê. Você vence. O colônia. Por quê? Algo de sobrenatural. O louco, meu conhecimento natural. O cupom. Jesus é sica. O céu. O tema. Minha família, esta semana recebemos uma denúncia de alguns membros da igreja Imut que informaram que um dos ancião da igreja Imut quase perdeu a vida. E o principal suspeito é o pastor Kamalandua porque eles têm uma rixa enorme, minha família. Entramos em contato com o ancião Tussamba para nos explicar o que realmente aconteceu. E o ancião explicou que no dia 11 de fevereiro de 2022, a sua casa foi invadida por marginais. E levaram alguns valores e também ele foi baleado, minha família. E os bandidos deixaram claro que foram enviados por alguém. Vamos agora ouvir a conversa que eu tive com o ancião Tussamba. Muito obrigado. Eu sou o senhor Putuilo do Samba José, ancião da igreja Imut, igreja Mensagem do Último Tempo do Tabernáculo Azagia Zungidas. Praticamente foi dia 11, lá para uma hora de madrugada, uma hora e tal, ou trinta, uma coisa assim. Não tivemos um relógio nas mãos para controlar bem a hora, mas em volta daquelas horas. Fomos surpreendidos por um grupo dos bandidos que vieram assaltar na minha casa. E vieram bem preparados, porque as paredes estão cheias de cacos para impedir as pessoas de entrarem, mas tosseram um cobertor, meteram em cima dos cacos, entraram. Eu tenho cães aqui, deram um tiro para amedrontar os cães. Os cães ficaram com medo e sem ação. Então, eles subiram no teto. O meu telhado, como é de luzalite, romperam o luzalite da sala, entraram. Eu tinha recolhido da família para o meu quarto, onde tem um pouco de segurança, porque em cima do meu teto, lá no meu quarto, tem malha solta. Podem romper o teto, mas não entram. Então, subiram outra vez lá no teto e foram romper o telhado do meu quarto. Com lanterna, com arma a nos ameaçar, abre a porta, se não abrir, vão matar. Então, com aquele medo, abrimos a porta do quarto, entraram dentro da casa e começaram a pedir dinheiro. Sem resistência nem nada, eu perdi dinheiro que eu tinha. Então, um deles me leva, me coloca na parede, tipo que poderia me tirar a fotografia. Eu pensei que foi o fim da história. Graças a Deus, eu falei no meu coração, Jesus esteja à minha frente. Então, logo vi o tiro, deu na perna e caí. Quer dizer, afetou a perna e o osso. E voltou no quarto, começou a ameaçar a família. O rapaz vem e diz, papai, se tem dinheiro da mesma, vão nos matar. Então, rastejei até no quarto, onde eu fui ouvir nos humilhantes. Disseram que nós fomos mandados. Nós fomos mandados para vir a esse pastor. Esse pastor tem muito dinheiro. Minha família, se nós olhar este caso, como é, bandidos chegaram, invadiram uma casa, levaram dinheiro, enfim, vai parecer que é apenas um assalto aleatório. E os bandidos sentiram o cheiro que aí tinha dinheiro e foram lá invadir. Mas, segundo o assinão do Samba, as ameaças que ele recebeu do reverendo Kamalandua e de pessoas próximas ao reverendo, tudo indica que foi mesmo o pastor Kamaluanda que mandou esses indivíduos assaltarem ele, balearem ele, para mandar uma mensagem nele, para ele ficar de boca fechada, minha família. E alguns membros da igreja Imut também concordam ou acreditam nesta versão. Porque o assinão do Samba faz parte de um grupo de membros da igreja Imut que vêm denunciando há muito tempo as condutas imorais do reverendo Kamalandua. É isso. O assinão do Samba faz parte de um grupo de membros que vêm denunciando as atrocidades do reverendo Kamalandua. E ele, o assinão do Samba, é um que dá mesmo de frente com o reverendo Kamalandua. Então, praticamente, eu não sei quem lhes mandou, eu tenho problema com quem, não sei. Mas eu sei que alguém anda a nos prometer, prometer, sobe no púlpito, fala, vamos ver o que vai lhes acontecer. Temos as gravações no YouTube publicadas, as pregações dessa pessoa, é um pastor. E eu tenho... Temos várias gravações de ameaço. Eu já fui ameaçado. Que vão invadir a minha casa, vão vir, eu vou ver o que vai me acontecer. Então, supostamente, estou a desconfiar que essa pessoa que tem prometido, essa pessoa que tem prometido essas coisas, ela é supostamente que está por detrás dessa ação. Então, lá, fui baleado, perdi muito sangue, houve muita hemorragia, porque a bala atingiu a veia que traz o sangue de volta para o corpo. Então, graças a Deus, como os vizinhos chamaram a polícia, houve um patrulheiro da polícia que logo apareceu, que me socorreu, me levou para o hospital. E temos sofrido ameaço da parte de um pastor. Recebemos também alguns áudios onde o ancião Tussamba foi agredido verbalmente por um dos filhos do reverendo Camalandua. Cortamos um pouco o áudio, porque o filho do reverendo Camalanda usou termos muito pesados que não é bom para os nossos ouvintes. Mas foram mesmo agressões verbais muito, mas muito fortes, minha família. O teu pai, quando me burlou dinheiro a dizer que vamos fazer negócio de perfume, você estava onde? Você não sabe vestir. O teu negócio aí que foi abaixo, ele é que fez vidro no nosso país, abaixo. Eu vou te dizer, você é Matumbo. Você vai perceber? Ela falou para o primeiro filho dele. E eu vou te dizer diferente, Tussamba. Eu vejo você e o povo. Nesse Matumbo, eu vou te dizer, Tussamba. Eu vou te dizer, você pode vir, mas eu vou te dizer que a família, nós vamos vir na tua casa. Venham. Venham na minha casa, venham. Tu espera. Venham então, venham. Venham. Você vai ver, eu vou te dizer. Você está pensando que isso é apenas uma ameaça. Você vai ver. Venham na minha casa, tu espera. Chama a polícia. Este Matumbo, filho da... O meu pai... O que que é? O que é? O que é a organização que o meu pai matou? O que você fica sem afanar, porque o meu pai matou, matou quem? Será que ele não brincou com a tua mulher? Ele dormiu com a tua mulher? Matumbo de uma figa. A polícia da tua mulher vai na sua família, e será de merda. E dá dizer que esse pastor, esse pastor, filho assim, não vê na igreja, não são convertidos, não respeitam os pais, ofendem, genera. Possa, nunca vi. Depois fala que é teu papê pastor. Hã? Com esse comportamento. O meu beijo não pode chegar nesse livro. Olha, Eliezer. Eu encorajo, né? Eliezer, mas você está me ofendendo? Está me ofendendo? São ofensas públicas? É isso. Eu não quero ser pastor. Teu pai é que está... está nos enganar, está nos roubar, está enganar filho de Deus, está violar filha de Deus. É teu pai, não sou eu. Minha família, vocês ouviram. O jovem que estava a usar termos mali, 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 é o primeiro filho do pastor Camalando. Quer dizer, reverendo pastor, acho que para mim dá no mesmo. É o filho dele. E os termos que o filho do pastor utilizou não são bons termos, minha família. E o pastor, ou bem dizer, o reverendo Camalando, estava lá no momento que o filho falou essas todas babuzeiras. Isso aqui é que me deixa um pouco indignado, né? O pastor vai deixar que o seu filho fale essas coisas. Epá. Enfim, se o pastor Tussamba não gravasse isso aqui, acho que ninguém poderia acreditar. Mas o ancião Tussamba gravou e passou para nós. E onde é que começa essa desavença com o senhor Camalando? Eu sou o fundador da igreja Tabernáculo de Luanda. Sou o fundador que fundou aquela igreja. lá nos anos 83. Ok. Ele chega nos anos 90, 91. Nos encontra e ele veio e com astúcia procurou tudo para ser pastor. Enquanto era foragido do Congo, tinha já problema. Antecedente lá no Congo. Foi posto fora da igreja e muito mais nós não sabíamos. Então, nós pensávamos que era uma boa pessoa, foi bem acolhido. Mas depois, ao correr do tempo, ele fazia tudo com uma política. Não poderia nos meter entre as pessoas que vinham do Congo, senão iam descobrir qual é a vida dele. Mas mais tarde, as ações começaram a identificar quem ele era. Porque hoje, na igreja, tem um lar separado. E ele próprio leva uma vida condecorosa. Não condecorosa. quer dizer, indecorosa, sim. Ele praticamente sai com as irmãs da igreja. Quando ele viaja, ele promete que eu fecho a minha mala, não levo comigo ninguém. Mas começamos a dar conta, afinal, anda com as irmãs da igreja nas viagens dela. Nas viagens dela, aliás. e mais tarde começou a oficializar até na igreja, dizer que essa casa aqui da irmã fulana é minha segunda casa. Fala isso publicamente. Toda a igreja sabe. Quer dizer, se chamar qualquer um da igreja e perguntar qual é a segunda casa do pastor, vão dizer que é a casa da fulana. Então, ele tem duas mulheres. É isso? Bom, irmão, é praticamente isso. É praticamente isso. Quer dizer, não oficializada, mas por aí pode entender onde vai as nossas reclamações. Não sendo a igreja, sendo os anciãos. Depois de começar a notar essas essas coisas, eu pessoalmente fui ter com ele, segundo a Bíblia disse, que quando você tem problema com o teu irmão, vai pessoalmente. Eu fui pessoalmente ter com ele, não chegamos a um acordo. Depois, de dois ou três dias, me chama na igreja, chama com o irmão, que ele devia seis mil dólares, porque, entre outras queixas que eu levei para ele, são essas coisas, o comportamento, essas coisas, o comportamento dele. E moral das mulheres, as dívidas que ele tem com as pessoas, eu proposto. Uma das vítimas me pediu quatro mil dólares para investir no negócio que iam fazer de comprar a viatura para os Estados Unidos da América e começar a vender aqui. o irmão tinha dez mil dólares. Eu pessoalmente que fui buscar esses dez mil dólares nas mãos desse irmão, chamado Mambi Alexi. O meu valor fazia já quatorze mil dólares. e lá nos Estados Unidos da América, naquela altura, comprou duas viaturas Cherokee, trouxe aqui, vendeu, até hoje, nenhum Kwanza, para não dizer dólar, nenhum Kwanza recebeu, desde o valor que ele vendeu. Foi nos anos, dois mil e tal, você imagina, até hoje. Até hoje. o irmão Alexi teve problema de dívida de alguém. E esse pastor tinha coragem de entregar esse irmão, quer dizer, escongar esse irmão, nós chamamos na nossa igreja, entregar nas mãos de Satanás. E ele próprio que devia dez mil dólares a esse irmão. Agora eu pergunto, quem deveria ser entregue ao diabo? Ele é o tal irmão. Porque ele devia dez mil dólares a esse irmão, antes desse irmão ter problema. Mas quando esse irmão teve problema, esqueceu que ele próprio ainda lhe deve dez mil dólares e entrega nas mãos do diabo. Sim, sim, sim. É complicado. Então, tudo isso aqui é que originou a desavença? Então, são essas coisas, depois de notar, porque, no princípio, nós notávamos que era boa pessoa, com o tempo, pode mudar, mas vimos que alguém que não muda, não acata o conselho, até um irmão chamado Fonseca, Fonseca, reclamou, tinha a dívida dele, reclamou a dívida dele. Hoje, foi entregue nas mãos do diabo, porque reclamou a dívida. São, entre outros, essas questões. Quando nós decidimos para falar com ele, para tratar na igreja, para apresentar na igreja, ele não queria, e nós já tínhamos tomado as previdências, participamos no INAH, essa situação, participamos na polícia local, até a polícia disse que tem processo de crime, nós falamos, não, nós somos cristãos, não podemos lhe queixar, mas fizemos a participação, porque esse homem é astuto, vai dizer que esses não pertencem à nossa igreja. Para não assim acontecer, tomamos essas previdências. E com ele, alega também hoje, até fala um de nós, porque publicamente no próprio, o E.T. está a falar, o E.T. é um dos anciãos também, ele fala que ele não pertence à igreja Imúte, como é que vai abrir a boca a falar? Isso é a astúcia dele, a forma de atuar. Então, são, entre outros, essas coisas, depois, depois de nós fazermos frente a ele, começamos a receber as promessas, as ameaças. Ok. nós queríamos tratar, ele nos impediu e disseram a igreja não liga, são um grupo de quatro pessoas, não vale nada, não vão dividir essa igreja, nos impediu de entrar na igreja para entender melhor, até nós não separamos, não dividimos a igreja, ele é que nos impediu de entrar na igreja e hoje as pessoas saem daquela igreja para nos seguir. bom, a prova sólida para sustentar essa acusação porque a palavra dos miliantes disseram que foi um mandato. Certo. Bom, é um ponto de interrogação que eles mandou. Por quê? Eu tenho problema com quem? Então, a igreja dele ainda é grande, ainda está cheia, mas muitos membros que não concordaram com as condutas imorais do pastor abandonaram a igreja Imut de Angola e foram na ala das águias ungidas. Minha família, o caso já está na polícia, a polícia já está a investigar para encontrar os supostos marginais para depois apertarem eles para eles falarem a verdade, se foram mandados ou não. E minha família, lembrando que, além desta tentativa de assassinato, o pastor também está a ser acusado de abuso sexual. E não é um caso, dois casos. Não, 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 não. São vários casos, minha família. São vários casos. Não será possível partilhar todos os casos neste vídeo aqui, mas prometo que vou trazer cada caso que envolve o pastor Camalando a minha família. Hoje, vou apenas partilhar com vocês um caso de uma ex-fiel da igreja em Mute, que também foi funcionária do pastor Camalando. Ela se cansou e revelou. Eu vou colocar apenas um trecho para vocês entenderem as atrocidades do pastor Camalando. Eu sofri assento sexual. Isso não é mentira. Ele, o próprio pastor Camalando, sabe bem disso. Pastor Camalando, lembra-te muito bem. Eu, quando recebi a mensagem, tivemos a primeira entrevista. A entrevista privada foi no escritório. e nesse dia mesmo, você me apalpou junto do seu carro. Mas o pastor Camalando ligava para mim algumas vezes pedindo que eu introduzisse também o dedo na minha vagina. E ele me perguntava o que eu estava sentindo. O que eu tinha que gemer ao telefone? Isso não é mentira, pastor Camalando. Nada do que eu estou a dizer é mentira. É verdade. Eu e você sabemos que isso é verdade. Os apertos que você me fazia no teu escritório algumas vezes quando eu fosse para a tua residência. Também mentira quando vinhas com as suas calças olímpicas atrás de mim e se esfregadas. Puseste o teu dedo nos meus órgãos genitais. Hum? Quando você terminou meteste o álcool nas tuas mãos para te afetar. Isso até foi já na altura da Covid? O que é isso, pastor Camalando? Não vamos tapar o socorro primeiro. Minha família, vocês ouviram? É realmente complicado. Este aqui é o próximo caso que eu vou partilhar com vocês que envolve o pastor Camalando. Minha família, entramos em contato com a direção da igreja Imúti liderado pelo pastor Camalando para ouvir também a versão deles dos factos. Infelizmente, a direção da igreja do pastor Camalando não deixou nenhum comentário. minha família. São muitos casos que mostram que o senhor Fernando Camalando não pode estar neste altar aí e pregar a palavra de Deus pois a sua ou bem dizer a sua conduta não é adequada. não é uma conduta de um pastor não é uma conduta de um servo de Deus na na nina não a mensagem que eu deixo para todos crente é simples leiam mais a bíblia para que não sejam enganados por pastores mentirosos minha família por favor partilhem massa este vídeo para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoe Angola e abençoe você que está a mais ter agora ficamos por aqui família terem acesso